E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de AllStatuaDefense É galera, AllStatuaDefense e eu vou estar falando sobre a nova atualização Também vou falar sobre os novos códigos que vai vir também E os códigos que estão ativos também Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Porque o vídeo vai ser muito top e muito incrível pra vocês E eu quero apresentar pra vocês essa loja Racebooks Que é uma loja 100% confiável de Robux De gameplay, gente, você pode comprar gameplays aí Simplesmente aqui do AllStatuaDefense 3X Você pode comprar, é aquela de velocidade mesmo Aquela de velocidade de acelerar o jogo Também tem a tabela de preços aí 100% muito top Porque gente, ó, 500 Robux, 15 reais Mil Robux, 30 reais 2 mil Robux, 60 reais Gente, se você for na loja do jogo mesmo, do Roblox É muito caro, vai no Roblox pra você ver a diferença E ele cobre qualquer taxa de todos os valores acima Pra vocês terem noção, gente Aqui, ó, vocês tem como ver as avaliações Que é muito incrível Avaliação muito top, ó Mais uma vez, MZ, cumprindo com a sua palavra, né? Desejando o próspero, né? Um próspero pra você, irmão E agradeço de coração pelo atendimento É muito bom É 100% de avaliações Simplesmente tem sorteios Compre aqui na loja Porque essa loja, Racebooks É a melhor loja do... É... Que aconteceu aí agora, né, gente? Então vamos lá comprando E vamos aí avaliando também Porque ajuda demais Então vamos pro vídeo Então, galerinho Continuando o vídeo aqui Como eu falei pra vocês É muito importante vocês simplesmente farmar Aqui o Startup Por quê? Porque vai vir personagens do banner especial Claro, vai tirar aqui deste... Tá vendo, ó? Ainda tá em Natal Mas aqui vai mudar muito Essa plataforma aqui do primeiro mundo, né, gente? E aí, simplesmente vai tirar do Natal Mas é bom você farmar muito o Startup Porque aqui, no sumo do banner especial Aqui, vai vir personagens novos Como eu falei nos últimos vídeos aí O Gilgamesh vai vir em 7 estrelas Com certeza aí ele vai vir de 6 pra 7 estrelas Então é bom você ter ele Tipo aqui, ó Eu acho que é porque tá em português Aqui eu não vou achar, por exemplo Mas eu tenho o Gilgamesh aqui Eu tenho o Gilgamesh É o Gilgamesh, né? Ele é um personagem muito incrível Então, se você não tiver ele Tenta pegar Porque simplesmente vai ter ele Com certeza muita gente tá comentando aí Num grupo do Discord dele Não só em vídeos que eu vejo aí no YouTube E sim em todos os grupos do Discord Do... Ah, o Estátua e a Defensa O Naive Também O... 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 Como é o nome dele? O Fruit, né gente? Então, eles estão muito aí Então, pode vir aí O Gilgamesh e 7 estrelas aqui do banner especial Como vocês sabem, o banner especial Tá difícil vir personagens novos É... Ó, pra vocês terem noção, gente Ó, ó O único... Os últimos personagens Vem aqui, ó Foi o Goku, né? Super extentivo É... E também Aqui O personagem Jiren, né gente? O personagem Jiren 7 estrelas Então, depois desse personagem Aqui só veio do banner especial Que vocês viram Que foi a Remy E também O personagem aqui É... O... É o Eren, né? Galerinha Ó, se vocês querem Formar os tapés rapidamente Faça essas missões diárias Muita gente pergunta Toda vez que eu gravo vídeo Eu falo pra vocês Não tem PVP Como não tem PVP mais Você clica no Xzinho aqui Em toda noite 9 horas da noite Vai mudar de missão Então, no caso 9 missões 5 horas e 13 minutos Pronto Essa missão eu vou conseguir Acontece a onda 20 no modo infinito Pronto Eu vou conseguir Porque aí eu coloco o Eren Coloco aí o Goku Super extentivo É... O Goku É... Muito top Então É... O último Goku E o último Jiren Foi o último 7 estrelas Que vieram do banner especial Pra vocês terem noção Aqui tem o Katakuri Tem o Diablo Tem também aqui É... Meliodas Órgãos Bezex Né... É... Então tem vários personagens Aqui Que... Ó... Tipo aqui o Cooler Tipo aqui Ou é... Esse personagem Que é mesmo Magma Marinho Deixa eu ver aqui Vamos aqui Vamos clicar aqui Antes disso Então É muito Uma dica Super top Pra vocês Super top Farma Stardust Ah Max Mas eu... É... Eu tô o tal level Eu preciso fazer É aqui Pronto É... Eu tô o tal level Eu preciso Simplesmente É... Farmar Outra coisa Olha gente Ó... Consegui Então já vamos aqui Ó... Vamos colocar mais um personagem Seis estrelas aqui Seis estrelas Nossa senhora Esse personagem É muito top Eu preciso Conseguir Stardust Mais rápido Eu vou trazer um vídeo Explicadinho Pra vocês Pra vocês Fazer Este Simplesmente Aqui Olha só Que é personagem Incrível Gente Que é personagem Igual Então vamos clicar aqui Vamos lá Então vocês precisam Se vocês quiserem Fazer simplesmente Prestige É muito rápido E muito fácil Fazer prestige Tá vendo aqui Isso aqui Pera aí Opa Cancelar Porque aqui Eu não quero Formar pro AFK Eu não quero É fácil É simples Gente Você fazer Dá AFK Né? Você fazer AFK Porque eu digo É rápido E é simples É só você vir aqui atrás Ó... É... Tá vendo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como É... Deixar Fazer É... É... Da prestige Né? Porque você dando prestige Você vai perder alguns levels Mas aí você vai conseguir Rapidamente É... Eita Meu Deus do céu Errei o caminho Você vai conseguir rapidamente Gemas Stardust E coins Bugou aqui Pera aí Aí não Tá saindo Pronto Vocês Facilmente e rapidamente Porque eu digo isso gente Porque é simples Você vai Além de Deixar AFK Quer dizer Além Além de conseguir Dar prestige Você vai conseguir Isso tudo Então Você vai dando Uma AFK Beleza? Então Dando prestige Eu vou trazer um vídeo Explicadinho Beleza? Então gente Farma Stardust Stardust É muito simples Farmar Stardust Vai te ajudar Demais E farmando Stardust Você pode É... Quer dizer Conseguindo muito Stardust Você vai conseguir Pegar os personagens Do Bando Especial Você vai conseguir Muita coisa Claro Com os códigos É mais fácil Por isso que eu sempre Digo Usa este código Aqui Depois eu vou Mostrar onde É que faz prestige Eu não vou Dar prestige Porque eu já Consegui vários Personagens Aí Beleza? Então O primeiro código Que eu vou passar Para vocês É isso aqui Tornamente Start 150 Stardust Tornamente Start 150 Stardust E 2.000 Gêmeas Então Tornamente Start Colocou este código Você vai ganhar 150 Stardust E 2.000 Gemas Oi 5.000 gemas Então vamos lá Vamos colocar mais um Mais um código Para vocês Esse código aqui Neupdate 11.21 Lembrando que esse código Ele dá 200 Stardust E 5.000 gemas Esse Ele só precisa De level 40 E 5 minutos No jogo Então isso É facilmente Rápido Para vocês Beleza? Então agora Vou ensinar para vocês Onde Colocou estes dois códigos Onde dá prestige Para você conseguir Mais rápido Fora os códigos Porque Star Pass Consegue Mas só que Só pode dar Um prestige Beleza gente? Está vendo aqui No Story O Story O modo história Onde você faz O modo história Como eu fiz O mundo todo Então você vem aqui Reto Vem aqui na loja Está vendo onde tem Onde faz aqui O evento Que não está fazendo mais Quer ver? Na hora que eu clicar O Star Não está fazendo mais O evento Com certeza Comenta aí nos comentários Se você sabe alguma coisa Você vai aqui do ladinho E sobe aqui Rapidão Subiu Opa Não estou conseguindo Por enquanto Para aí Vou conseguir rapidamente Aqui Pronto Já consegui subir Eu vou de lado De ladinho De ladinho Vem Vem aqui Foi 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 Nigeirinho Rapidão Rapidão Chegou aqui Está vendo o Eren Aqui Então Está vendo o personagem Aqui Então Você clica aqui Está vendo Aqui Eu não estou conseguindo Porque eu acho Que eu já consegui tudo Mas é Entre O Mas eu acho Que eu não estou conseguindo É por causa disso Deixa eu ver Aqui Aqui tem Onde você pode entrar Está vendo que eu não estou conseguindo Porque eu acho que já consegui tudo Deixa eu ver Ou é porque está bugado Eu não estou conseguindo Então Você vem e começa aqui E entra para dar Prestige Beleza? Então É muito fácil É só ir no lugar No lugar do evento Beleza? Então Muito fácil Você dar prestige Dando prestige Tem outros modos Para você conseguir Pegar os personagens Que vocês querem Qual é os modos? Missões diárias Você vai conseguir Todo dia O derrote A0 A100 No modo infinito De 0 A100 No modo infinito Então Se vocês querem É Tipo Conseguir Também pode deixar No modo AFK No modo AFK É o mais difícil Mas fazendo essas missões Fazendo Starpass Claro Starpass vai É mesmo Ilumination Gente Tem um outro personagem Aí Peraí Deixa eu só clicar aqui Pupik evoluir Tá vendo Pupik Pega o gorrão do futuro Mas antes disso Eu vou clicar Recente Aplicar Ok Chegou a aplicar Como esse personagem Não Eu não vou Não tem evolução Mas eu vou clicar Selecionar XP 154 Agora vou clicar Na letra G Rapidão Letra G Ó Tanto personagem Que eu não vou estar usando 1331 de 1500 Então Esses personagens Para evolução É bom demais Você fazer Gente Muito bom mesmo Isso ajudaria vocês A simplesmente A formar A conseguir muitas coisas É incrível E conseguir os melhores decks Porque claro Com certeza Se eu tivesse feito Necessariamente O É O evento O evento Aí Isso Acabaria para mim Ajudar demais Acabaria para mim A minha A minha Conseguir demais A conseguir muitas coisas Mas aqui Tem o Illumination Que eu esqueci também Galera Então se vocês Querem que eu trago Showcase Desses dois personagens Aqui Desses dois personagens Aí O Kizaru Então se vocês Querem que está Showcase Do Kizaru E do Vamos clicar aqui De novo A raridade Pode evoluir Pronto Clicou aqui Tá vendo que Esses personagens É tudo para evolução Mas tem um personagem Que é diferenciado O que eu falei Para vocês Era ele Cadê O Illumination Será que eu já passei Do Illumination Pera aí Ó Tá vendo Ó Tanta Vamos clicar Star Pest Tá vendo Iluminação Então vamos colocar O nome inventário Illuminação Vamos para Aqui ó Illumination Aí se vocês Querem que eu traga Um showcase Desses dois personagens Aqui Porque aqui É fácil Eu consegui Esse 3 XP É só fazer O 3 É de ticket Aqui Eu vou fazer Rapidamente Então é isso Gente Se vocês querem Que eu trago Um showcase Comente a hashtag Eu Para me trazer O showcase E também Para fazer o sorteio Para vocês Participarem Do sorteio É simples Coloca O link Coloca Hashtag É Eu quero Hashtag Eu quero E o link Seu do Roblox Que no próximo vídeo Eu vou estar Trazendo É O vencedor De dois personagens Aqui Do É De trade Então Vocês podem ganhar A Toji O Toji E também Pode ganhar Aqui Este personagem Aqui Gente Que eu vou trazer Para vocês Para vocês Conseguir ganhar Vai conseguir Ganhar A filha do dragão Então Se vocês querem Ganhar A Toji O Toji E também A filha do dragão Cada um Ganha um Então Hashtag Eu quero Mais seu link No Roblox E o próximo vídeo Eu vou estar Trazendo Os ganhadores Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve O canal Ative o sininho E valeu E valeu